Olá, bom dia. Ligações indesejadas. 180 empresas têm atividades suspensas após ação para combater telemarketing abusivo. Raio-X do Brasil. IBGE começa capacitação para censo 2022. E faltam 50 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 19 de julho, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal intensificou o combate ao telemarketing abusivo. Com a ação da Secretaria Nacional do Consumidor e de PROCON de todo o país, 180 empresas tiveram as atividades parcialmente suspensas. A Anatel abriu ainda uma consulta pública para receber denúncias da população. Desrespeitosas. É assim que Dona Cleonice define as ligações de telemarketing. Dez em dez minutos estavam ligando, sempre pessoas diferentes. Mas olha, cansou, viu? E cansa até hoje, de vez em quando, estão ligando, né? É cinco ligações por semana. Para impedir essa prática, a Anatel determinou que a partir do dia 8 de junho deste ano, todas as empresas de telemarketing teriam que usar o código 0303 para facilitar a identificação do serviço pelo consumidor. Sendo assim, o atendimento da ligação passou a ser opcional. Também no mês passado, a agência proibiu as ligações realizadas por robôs, as chamadas robocalls. Mas as medidas tomadas pela Anatel ainda não resolveram o problema. Muitas empresas insistem em descumprir as normas. As reclamações sobre chamadas indesejadas continuam frequentes. Eu mesma ainda recebo várias ligações por dia. A Secretaria Nacional do Consumidor entrou em campo e vem notificando operadoras de call center, bancos e financeiras. 25 empresas terão dez dias para informar a Senacom os métodos que utilizam nas vendas por telefone e comprovar a adoção de medidas de combate ao abuso. Não se trata de proibir o telemarketing ou de proibir as chamadas de cobrança, mas que pelo menos haja uma racionalização do uso da rede. A Anatel também decidiu apertar o cerco contra as ligações indesejadas. Abriu uma consulta pública pela internet. Até 8 de agosto, a população pode ajudar com denúncias e sugestões. O questionário com seis perguntas está disponível no site da agência. Iremos realizar uma fiscalização nessa empresa e muito provavelmente ela será objeto de um processo sancionatório, ou seja, vai levar uma multa e poderá ter as suas linhas telefônicas bloqueadas. E essa fiscalização vai além das ligações abusivas. A Senacom também está de olho nas empresas que usam dados pessoais dos consumidores e que oferecem serviços sem autorização. Essa prática pode gerar multas milionárias. A ideia é acabar com as ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. E quem não cumprir a determinação pode pagar uma multa diária de até 13 milhões de reais. A suspeita é de que essas empresas, entre elas associações, bancos, call centers e telecoms, tenham conseguido dados pessoais dos usuários de forma ilegal. Na maioria das vezes eles já têm todas as informações, conta bancária, número das contas, celular. É muito abusivo. Eu agora estou colocando no spam porque eu não aguento mais. A decisão foi tomada com base na quantidade de reclamações registradas no SINDEC, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor e no portal consumidor.gov.br. Foram mais de 14 mil e 500 nos últimos três anos. Para ter uma ideia, só um idoso teria recebido mais de 3 mil ligações de telemarketing. Lembrando que a decisão não vale para o telemarketing impassivo, aquele em que os próprios clientes ligam para a central. É importante que se entenda que a proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória. O IBGE começou a capacitação dos candidatos aprovados na primeira fase da seleção para recenseadores. Quem passar na prova final será agente temporário do Censo 2022, que começa em 1º de agosto e vai até 31 de outubro. A meta do IBGE é visitar regiões urbanas e rurais, é chegar a todos os recantos, percorrer comunidades e aldeias e incluir, inclusive, os imigrantes que vivem no país. Para isso, o Censo deverá cobrir mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do território nacional. E foi dada a largada. Os recenseadores contratados por três meses para formar a tropa do Censo 2022 se preparam para a tarefa. Esse estudante de 16 anos é o mais novo entre os contratados e não esconde a expectativa. Eu espero que ao atender cada domicílio, os moradores atendam a gente com educação e respeito. Os futuros recenseadores vão aprender como abordar as pessoas, preencher questionários e garantir a coleta fiel dos dados. Na capital do país, são mais de um milhão de domicílios a serem visitados. Um trabalho que não assusta essa aposentada de 78 anos. É o sentimento de estar colaborando. Eu me sinto muito feliz com esse momento. A partir de 1º de agosto, os 220 mil recenseadores saem às ruas com uma missão. Visitar 89 milhões de domicílios. Chegou a hora de atualizar a radiografia do país. Saber, por exemplo, quantos somos, como vivem os brasileiros em 2022. O nível de escolaridade, profissão, emprego e renda. Descobrir quantas crianças e jovens frequentam a escola. E detectar o nível de envelhecimento da população. Para nós, o importante é que a pessoa responda da forma correta. Para que a gente possa passar isso para as autoridades depois, nos resultados do censo e as autoridades poderem executar as políticas públicas, né? O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na tarde dessa segunda-feira no Palácio da Alvorada com chefes de missões diplomáticas que atuam no Brasil para falar sobre o período eleitoral em curso. Bolsonaro afirmou a vontade de aprimorar os padrões de transparência e segurança do processo eleitoral brasileiro. Isso para que, segundo ele, prevaleça de modo inquestionável a vontade do povo brasileiro nas eleições deste ano. O etanol deve ficar, em média, 19 centavos mais barato no Brasil. Essa é a estimativa do Ministério de Minas e Energia com a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Uma emenda à Constituição promulgada na semana passada estabelece uma compensação aos estados que reduzirem o imposto, também sobre os biocombustíveis. A medida é para manter a competitividade do etanol em relação à gasolina, que já teve redução no imposto estadual. O ministro da Economia defendeu que o Brasil passa por um novo ciclo de crescimento que é resultado das reformas e do enfrentamento da pandemia. A afirmação de Paulo Guedes ocorreu durante a posse de João Pedro Nascimento, o novo presidente da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. O mercado financeiro projeta uma inflação menor e um crescimento maior. da economia para este ano. As previsões foram divulgadas no Boletim Focus do Banco Central. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o Boletim Focus, que foi publicado ontem pelo Banco Central, que, como todos sabem, o Boletim Focus é aquela pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras, com seus analistas de investimento, analistas de finanças. E o resultado nós vamos compartilhar com você, telespectador. E você pode ver a partir de agora. Então, o que nós temos em relação ao Boletim Focus desta semana é que o mercado está mais otimista, tanto em relação à inflação quanto em relação ao PIB. No caso da inflação, a expectativa de inflação do mercado para 2022 caiu de 7,67 para 7,54%. Da mesma forma, em relação ao PIB, houve um crescimento nas expectativas do mercado, seguindo aí a tendência de outras instituições. E aí, então, a expectativa para o crescimento do PIB para 2022, que estava em torno de 1,59%, subiu agora para 1,75% no Boletim Focus desta semana. Por outro lado, as expectativas em relação à taxa de juros e em relação ao dólar permanecem praticamente as mesmas, sem grandes variações. A razão para o aumento do otimismo do mercado foi o fato da inflação, apesar de ter tido um pequeno repique em junho, chegando a 0,67%, ela mostra uma clara tendência de desaceleração e, além disso, o preço dos combustíveis está em baixa, puxando também a inflação para baixo. Da mesma forma, em relação ao PIB, o resultado do IBGE do primeiro trimestre, crescimento de 1%, foi acima das expectativas do mercado, aumentando, portanto, a expectativa no setor privado em relação aos principais indicadores macroeconômicos deste ano. Essa informação que nós temos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. Beneficiários do Auxílio Brasil, que tem um número de inscrição social com final 2, recebem hoje a parcela de julho. O valor mínimo é de R$ 400,00. O calendário segue até o dia 29. Ao todo, serão R$ 7,3 bilhões em pagamentos neste mês. O assunto agora é literatura infantil. O projeto Coleção AEIOU, Acessibilidade de Inclusão Escolar e Social, e voltado também para crianças a partir de dois anos, com atraso no desenvolvimento, foi viabilizado com recursos da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. A coleção reúne seis livros infantis, desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar. O objetivo é estimular a leitura de crianças a partir dos dois anos, especialmente as com autismo ou síndrome de Down. Os livros ajudam as crianças a entenderem o som e a escrita de cada vogal, com o uso de rimas. Quando da cama levantou, o cãozinho então mamou. As letras também são maiores e o conteúdo ensina sobre ações do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro ou escovar os dentes. Elas trazem, na mesma edição, a versão em braile e a versão em tinta. Ela é uma coleção para crianças com atraso no desenvolvimento e não sobre crianças com atraso no desenvolvimento. Ela não é sobre inclusão, ela é para inclusão. Cada exemplar conta também com a versão em vídeo. 15 estados já receberam material. A primeira tiragem, de mil livros, custou cerca de 285 mil reais e o projeto foi contemplado pela lei de incentivo à cultura. A coleção foi distribuída para creches e escolas de ensino fundamental e ONGs, que trabalham com crianças deficientes visuais ou com atraso de desenvolvimento. Eu pude trabalhar os números, quantidade, cores, formas geométricas de uma forma bem criativa e bem lúdica com eles. Os livros foram pensados e desenvolvidos para crianças com necessidades especiais, mas ajudam qualquer criança no aprendizado. As crianças sem deficiência poderão ter a oportunidade de conhecer o sistema de escrita e leitura que é o braile que é o que utilizamos as pessoas com deficiência visual. Ele é um livro inclusivo. Quem quiser solicitar os livros, pode acessar a página da editora que aparece aqui na sua tela. A gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima terça-feira. A gente se vê amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!